Comando Polícia Nacional Timor-Leste, município Ainaro, captura suspeito na Insanulo Racentolo. Nebe desconfia, toda rachuncareta tolo não estraga a comunidade de Nia Uma e Rato Udo Ainaro. Comandante Polícia Município Ainaro, Superintendente Assustente Luiz da Silva, informa, Polícia captura o suspeito na Insanulo Racentolo. Nebe desconfia, envolve e acaso toda carreta não estraga a comunidade de Nia Uma e Rato Udo, município Ainaro. Tuir cronologia e celebração missa sábado, aleluia, e a igreja Rato Udo suspeito iracneho calça badak. Buca tuir membros do grupo Arte Marcial Balu no Arte Ritual Sira. A tubaco mai be suspeito sira batuda fali carreta tolo, notuda comunidade de Nia Uma e Rato Udo. Entre carreta tolo nebe rachun, bis ida, anguna ida, no carreta Polícia Esquadra Hato Udo, ninian vidro parte cotuc rachun total. Suspeito na Insanulo Racentolo desconfia. Rússi membro grupo Arte Marcial Scorca, no detém durante o Horacito Nulo Resenrua. Ira cela Polícia Ainaro, moloc submeteba primeiro interrogatório, ira Tribunal Distrital Suai. Por volta de 11 horas, o comando está a dar o símbolo de informação, os governantes de escola, a cataca e a igreja Rato Udo conseguem acontecer problemas com o Moussinibá. E o problema com o Moussinibá é o jovem Sira Ramutu, que não é insano dos sintomas. O Moussinibá é o jovem Sira Ramutu, que não é insano dos sintomas. E o problema com o Moussinibá é o jovem Sira Ramutu, que não é insano dos sintomas. Então, é uma devema a minha. É capturada no Moussinibá, que não é insano dos sintomas, a identificação, submetida para o processo para o tribunal. E a causa, depois da minha filha, tinha a informação de suspeito. Suspeito de um ataque que nem o Sikorka. E o problema, o problema, o Siti, o Siti, o Sinkusinkus, depois do Colimomb do Arribun, que não era insano dos sintomas. Mas a altura de mim, a gente diz que se não tinha o Colimomb lá, o Siti, o Siti lá, era insano dos sintomas, mas o Moussinibá é o Baila em igreja. Mas o Moussinibá é o Moussinibá, que não é insano dos sintomas, o começo de tudo, o começo de se sentir com o Moussinibá. . Iha acontecimento ne, policia mos, ha calma zovem cira, hu sisuku caça estrada leite no kraik, ne bedere beci a tu halo contra asalto Iha Tempo kalan. . O problema é que nós vamos casar, não é? Não é por volta, não é? Não é? Quando chegar, nós vamos tirar o paixão, o taruto. Então, se nós estarem lá, porque nós vamos lá, mas não é um ataque malo, um assalto malo, então, se estarem lá, comece a derrubar, nós vamos lá, 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 nós vamos lá. É uma situação normal. Comando PNT, Ainaru, Jusuu, na apoio, segurança, Jusuu, policia especial. Jusuu, de beleg garantia, segurança da comunidade, ia, Hatou Udo. Jusuu, Ainaru, Napoleão Xavier, Obrigado por assistir.